Bom, boa tarde, gente. Gente, vou fazer aqui, ó, uma melefizinha, tá? Olha, aqui é manteiga de garrafa, vou colocar aqui. Olha, gente, bem simplesinho, tá? Olha, gente, aqui tem uma colher de alho, tá? Olha, gente, aqui... Isso aqui tem uma colher de maisena, tá? Meia colherinha de chá de fermento, tá? Um pouquinho de manteiga de garrafa. Só isso aqui, viu, gente? Olha, uma colher de maisena, uma colher de maisena, meia colher de chá de fermento, tá? Esse aqui. Um pouquinho de água, tem duas colheres de água aqui dentro. Então, só isso. Eu vou colocar aqui, dois ovos, tá? Olha. Olha, gente, aqui, ó. Esse aqui, tá queimando. Olha. E vou mexer. Não esqueça do fermento, tá? Uma colherinha de maisena. Duas a três colherinhas de água. Aí, se você quiser, você bota uma colher de queijo ralado também, tá? Eu coloquei aí. Você faz isso, ó. Se você quiser fazer pincel, você faz, tá? Se não, com a colher. Muito fácil, gente. E aqui, o alho e a manteiga. Vou ter botado mais um pouquinho de manteiga. Aqui, olha. Vou colocar aqui. Você vê? Aqui, você vai deixar ele secando, tá? Que faz com o fogo baixo. Olha, não tem o que fazer. Uma colher de maisena. Três colherinhas de água. Meia colherinha de fermento, tá? Se você quiser botar um pouquinho de queijo ralado, você coloca uma colherzinha de queijo ralado. Só isso. Dois ovos. Aí, você mexe tudinho, tá? Aí, você vai deixando aqui ele. Olha, gente. Aí, depois você vem. Aqui é carne moída, tá? Aí, você vai colocar aqui, olha. Dentro dele. Aqui é o recheio. Fica uma delícia, tá? As crianças aqui gostam disso aqui. Você bota aqui, né? Tá vendo? Carne moída. Você vai colocar, se você tiver, né? Se você quiser, não é obrigado. Pouquinho de presunto, tá? Aí, você vem com queijo mussarela, se você quiser também. Não é obrigado. Tá? Pronto. Aqui. Pronto. Olha, gente. Eu tinha esquecido da... Esté de tomate. Aí, você bota uma colherzinha, tá? Esté de tomate. Aqui. Vai ficar bem bonitinho. Ó. Olha. Fica quase uma torpinha, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não tem o que fazer. Com dois ovos, tá, gente? Você faz um almoço. E uma xíclinha de carne moída. Se você não tiver carne moída, faz sem carne moída. Aí, você vai deixar. Olha. Ele vai aqui. Assim. E aí. E aí. E aí. E orégamo. Você chega em casa com pressa, né? Aí você quer fazer algo assim, rápido. Pronto, aí você vem e assadeira aqui, Bruno. Tá, bachinha? Tem que comer fome, tá? Tá, bachinha, né? Quase tá assim, tá aí? Tá, bachinha, bachinha, bachinha. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí Olha gente, é soltinho aqui embaixo. Tá pronto, já está pronto. Então olha gente, é uma comidinha bem rápida, tá? Bem fácilzinho de fazer, tá? Você não vai gastar muito, tá legal? E se você gostou, tá? Se inscreve no meu canal, tá? Obrigada gente, até a próxima. Olha gente, como ficou. Fica feito uma lasanhazinha, né? Bem rapidinho, olha. Aqui você bota com arrozinho, tá vendo? Não ficou cru. Olha o queijo, olha. Olha. Tá vendo? Tá delícia. Porque tá quente, olha. Você é uma comidinha rápida, no instante você faz. Hum, tá delícia, gente. Ó. Vendo? Hum, delícia. Obrigada gente. Boa tarde, tá? Vou botar o... Boa tarde, tá? Boa tarde.